Um veículo foi apanhado pela GNR a circular com um aparelho ilegal que deteta a presença de radares de velocidade. O condutor foi identificado e arrisca uma coima que pode ir até os 2.500 euros. Foi em pleno IC2, em Leiria, que durante uma operação de trânsito de rotina, uma patrulha detectou que um condutor circulava com um objeto ilegal. Durante a fiscalização, foi possível apurar que o veículo tinha instalado um aparelho que deteta a presença de radares de velocidade. O objeto foi apreendido e o proprietário do veículo identificado e alvo de um auto de contraordenação. A GNR reforça que a instalação ou utilização deste género de aparelhos, que servem para detectar a presença ou perturbar o funcionamento de aparelhos destinados à detecção de infrações, é ilegal. Delito que, de acordo com o Código da Estrada, é punível com uma coima que pode ir de 500 até 2.500 euros.